Primeiro dia de pré-temporada concluído, Max Verstappen na primeira posição, andando muito bem, e vamos então falar sobre os principais pontos do dia 1 de pré-temporada da Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e acompanhe a pré-temporada com estilo. Na Paddock BR tem camisetas de todas as equipes, todos os pilotos, inclusive já do Hamilton na Ferrari, todas tem um contexto histórico, 100% algodão, não encolhe e com o cupom ASSACF1 você tem também desconto e frete grátis. O link está aí na descrição, entra por lá e não perca essa oportunidade. Tem também produtos selecionados na Amazon especiais para vocês, livros excelentes como o da Morte do Senna, por exemplo. Entra também nos links aí na descrição e tem o link geral para você comprar produtos aleatórios na Amazon. E tem a nossa parceira Instant Gaming com jogos e gift cards, para você que quer ter os melhores preços do mundo dos games, também entra lá, estou muito feliz que vocês estão entrando nos links aí embaixo. Então vamos começar com os tempos, para matar logo os tempos, que é o menos importante aqui no período de pré-temporada. E se vocês escutarem o barulhinho do meu mouse, não reparem, eu troquei de mouse e ele faz um pouco mais de barulho do que o anterior. Bom, Max Verstappen fez sim o melhor tempo, colocou 1.1 em todo o mundo, no caso no Norris, para os outros foi mais. O tempo dele é melhor do que o do primeiro dia do ano passado. O melhor tempo do ano passado no primeiro dia foi 1.32.8, dele também Verstappen. Então já é um avanço muito grande em termos de tempo de volta de um ano para o outro, o que é bem legal. Eu sempre gosto que os carros fiquem mais rápidos. E é o melhor tempo do Max Verstappen também, se você comparar com o melhor tempo dele no ano passado. No ano passado, na pré-temporada, ele fez 1.31.6 no segundo dia, foi o melhor tempo dele, Max Verstappen, e agora ele já abaixa esse tempo também. Então o carro realmente está mais rápido do que no ano passado. Você repara também que Sérgio Pérez e Lewis Hamilton são os únicos pilotos sem tempo, isso porque eles não foram à pista, as suas equipes decidiram ficar apenas com um piloto para o dia de hoje. Todo mundo aí fez o tempo com o pneu C3, com exceção de Alexander Albon, que fez o tempo com o C4, que é mais macio, e o Esteban Ocon, que fez o seu melhor tempo com o C1, que é mais duro do que o C3. Tirando isso, todo mundo fez o seu melhor tempo de C3, só para contextualizar. Os tempos não são muito representativos, mas claro que chama atenção, a pessoa vai olhar para o tempo querendo ou não. É melhor você concluir o seu plano de treino ficando entre os primeiros do que entre os últimos. Então é natural que a tabela de tempos, de alguma forma, chame atenção. Só que nós não sabemos a carga de combustível, o plano de treinamento, de testes que eles estão fazendo, então sempre fique com aquele pezinho atrás. Às vezes uma equipe que aparece agora lá em cima, tipo a RB, pode ser que daqui a pouco ela esteja lá atrás quando começar a temporada. E vice-versa, pode ter alguma equipe que está ali para trás e quando você vai ver, ela está lá na frente. Então não considere o tempo da pré-temporada como absoluto, ok? Mas claro que para a Red Bull foi um belo do início. Falando da quantidade total de voltas, a Haas foi a equipe que mais andou com 147, Red Bull 142, Ferrari 133, Aston Martin 130, Salber 130, que é a Kik, né? No caso, a Steak Kik, McLaren 129, Mercedes 121, Alpine 120, VKAB 115, e a Williams 61. A Williams é a única equipe que não conseguiu alcançar a marca das 100 voltas, o que é muito ruim, porque a quantidade de voltas é onde você vai conseguir angariar o máximo de dados para poder melhorar o seu carro, compreender como o carro funciona, e a Williams teve problemas. Quais foram esses problemas? Primeiro, com o Alexander Albon, na sessão da manhã ainda, tiveram um problema que naquele momento falaram que foi no combustível. O carro não ficou sem combustível, como o Albon estava achando. O James Valdez explicou posteriormente que deu um problema em que o combustível não estava podendo ser utilizado, então ele acabou tendo que parar o carro e levar para os boxes. Na segunda sessão, no caso, a tarde, o Logan Sargent errou, saiu da pista, a pista não chegou a bater, mas errou, saiu da pista e tudo mais. E também teve um outro problema, que pelo que eu estava vendo, é no eixo de transmissão. Precisamos de uma confirmação oficial, mas acredito que seja isso, pelo que foi falado na transmissão do F1 TV. Então a Williams tendo problemas logo no primeiro dia, é claro que é melhor ter problema agora do que no Grande Prêmio, mas ainda assim é a única equipe que não bateu as 100 voltas, mas isso é ruim. Vamos acompanhar para ver se vão conseguir melhorar amanhã. Falando dos principais pontos em relação a esse primeiro dia. Os pilotos, como esperado, já estavam tendo problemas com a curva 10 e com a curva 13. São curvas que exigem uma frenagem bem suave. Quando eu digo suave, você não pode simplesmente enfiar o pé no freio de uma vez, porque senão trava a roda. São frenagens que você faz muitas vezes ainda contornando a curva, então gera, sim, uma dificuldade maior e o pessoal estava errando por ali mesmo, o que é normal, isso aí está dentro do esperado. Só que eu percebi que na curva 13, Ferrari, Red Bull, Mercedes, todo mundo, mas principalmente essas três, porque eu prestei bastante atenção nessas três onboards, principalmente essas três equipes, tendo muito problema com a frenagem e com o carro saindo de frente nessa curva, o que foi bem interessante de ver. ninguém estava muito confortável com o carro, o Verstappen mesmo fez esse temporal aí, e você vai ver na internet o pessoal compartilhando algumas onboards do Verstappen andando em trilhos, mas na verdade, o Verstappen passou boa parte do treino corrigindo muito a Red Bull, então os carros estão a riscos. Isso também é bem peculiar, o que óbvio, a pista está verde, estão conhecendo o carro agora, isso deve melhorar já amanhã mesmo. Só que ainda ficando na Red Bull, tivemos solucionado aquele mistério da refrigeração do carro dos touros. Isso porque você vai ver algumas imagens aí agora mostrando onde é que está a entrada de ar do pod. E são duas entradinhas, você tem uma meio que de carteiro ali, que o pessoal está brincando, que parece aquele coisinha do carteiro, e você tem uma outra na vertical embaixo, formando quase que um T. São bem estreitas, bem fininhas, um conceito bem agressivo, e o Helmut Marko falou que a Red Bull deve convergir também para o Zero Pod, não tão agressivo quanto o da Mercedes, mas deve convergir sim. Então o Helmut Marko confirma aquela informação que trouxemos esses dias, aquele rumor de que a Red Bull pode ir para o Zero Pod. A Red Bull também está com duas entradas logo ali no início do Halo. Quando eu digo início, eu estou falando daquela camada que sai do próximo do capacete do piloto. E então tem duas entradas de ar ali, o que também acaba sendo uma novidade interessante. E eu falei para vocês no vídeo da Red Bull que eles poderiam estar escondendo algumas Guelhas, e realmente estavam. Você vê que a Red Bull na lateral, se eu conseguir uma imagem da lateral dela, tem as Guelhas ali, e tem também uma outra saída de ar em cima. Bem interessante, são soluções diferentes, mas bem legais, que vamos ficar de olho para ver o que acontece com esse carro da Red Bull. A Ferrari também está com alguns conceitos bem interessantes na saída ali do Halo. Você tem uma saída de ar também, você tem uma saída de ar ali já no capô, que durante a manhã só tinha uma saída, e a tarde quando o Carlos Sainz assumiu, tinham duas, o que é interessante, porque você precisa mudar toda a estrutura superior, e pelo visto a Ferrari realmente foi com pacotes diferentes para poder testar. E a Ferrari está sendo dita pelo pessoal que está lá no autódromo como tendo menos understeer do que no ano passado. Era um carro mais agressivo no ano passado, que estava menos na mão, e esse ano ele parece mais na mão, mais equilibrado, o que é sim uma boa notícia para os ferraristas. Já a Mercedes trouxe também uma asa dianteira diferente daquela que está gerando polêmica. Uma mais normalzinha, em que não tem aquele filete fininho, ela vai completamente até o bico do carro, e obviamente vai testar as duas para ver qual que se encaixa melhor no seu carro, qual tem o melhor resultado. Então a Mercedes fazendo também o seu trabalho de casa com relação a isso. E no geral, o principal foi isso desse primeiro dia de pré-temporada. Mais uma vez, os tempos não são conclusivos, mas podem ser sim indicativos. A Red Bull aparente está muito forte, e as demais equipes têm sim as suas melhorias e os seus testes. No geral, ainda não temos uma formação do grid para falar. Talvez ao final do terceiro dia, a gente consiga começar a tirar algumas conclusões. No vídeo de mais tarde, se é que vai ter um vídeo mais tarde, eu devo falar de mais alguns detalhes interessantes. Então não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1, e entra nos links aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!